Salve meus crianças, trazendo mais um vídeo top pra vocês e velho, esse vídeo aqui tá sensacional, garanto a vocês. Então rapaziada, é o seguinte, vocês que são fãs aí do reggae, e tava esperando ser anunciadas as novas contratações do reggae, chegaram e foram anunciadas nessa madrugada pelo MalMal, meus amigos. Muita gente pedindo, ah, traz as contratações do reggae e tal, velho, não trouxe antes porque MalMal não tinha salvo ainda o Void, e esperei salvar, sem que salvou, tá aqui pra vocês aqui em primeira mão. Inclusive no dia de ontem eu trouxe também as contratações da Demonike que o Bochecha anunciou, caso você queira conferir, confere lá no canal porque também tá insano. E hoje o vídeo tá aqui um pouquinho a ver também com a Demonike e vocês vão entender o porquê. Hoje não são qualquer contratações e vocês vão entender o motivo. Realmente são contratações aí que vocês vão ver o porquê eu estou falando dessa maneira. Mas não se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos, e vamos ver então rapaziada as contratações que o MalMal anunciou, porque realmente o reggae, meus amigos, vem muito forte, eu tenho certeza disso. E que Deus abençoe cada um de vocês. E agora eu sinto que eu estou levando a pena, eu não posso fazer a pena, eu não posso parar, se você for controlando você, eu sei que... Desculpa, Jô. Nath, você quer assistir nossos novos contratações? Te mandei, te mandei, eu quero. Pode ir? No Discord, tá no Discord. Ai meu Deus, tá, posso soltar já? Calma aí, não, calma. Vai ter tela? Vai ter tela? E nós estávamos roteando. Opa! Essa mulher de baixo! E aí, Malibu, tá ouvindo? Solta que eu tenho ansiedade. Caiu o FPS aqui. Vou sentar em cima desse ferro aqui. Desgrama, o FPS foi pro caralho. Solta que eu tenho ansiedade. Acosta na parede geral. Eita, eita, não tem que ficar porra! Faz silêncio. Encosta todo mundo na parede de ficar quieto. Ô, aliado, ô, aliado, lá, mano. Olha o meu amor de cá, tá? O meu amor de cá, tá? Faz silêncio, faz silêncio. Eu não tô vendo aqui no meu PC, hein. É, não fala não, você não vai se ouvir. Ô, mano, fica quieto, mano. E seis por seis, ele tá maior. Eita, minha voz tá aparecendo. Eu tô vendo aqui no meu PC. É, não para não, você não vai se ouvir. Ô, mano, fica quieto, mano. Ô, Malibu, ô, você tá me ouvindo? Tô, eu vou soltar. Tá, o telão tá lá com os meninos, eu te botei aqui, porque senão vai vazar lá. Ou então você muda o teu GTA aí. Eu vou voltar. Vamos lá. Três, dois, um, já! Alô? E aí, boizão? Tá suave, meu tio? Caralho, quanto tempo, vagabundo. E aí, sabendo que cê desceu a favela, tá fora do crime? Como que é? Virou pastor? Chega aí, vamos trocar uma ideia. Ó, saudade de você, vagabundo. Boa, boa, meu aliado. Tranquilidade? Então, meu mano, virei pastor nada. Tamo na correria ainda, tá ligado? Tô na velha adulta. Fazer bagulho é o seguinte. Só tô com os carronchetes aqui. Vou estar com o meu tio. Tô na velha adulta. 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 Então, são essas novas contratações do Reg. E eu sei que a maioria percebeu uma coisa, né, rapaziada? Os membros que pediram pra sair da Demonac na semana passada são exatamente esses aí que foram aí anunciados no Reg. Eu não sei se exatamente estavam todos ali. Mas, pelo menos ali, a maioria, rapaziada, tava assim ali. Foi os que pediram pra sair, né? Que eu lembro que foi o Joãozinho, o BRN. Então, eles eram sim aí da Demonac. E agora tá aí no Reg. E logo após, então, teve a apresentação na favela. E vamos terminar aqui então, vendo como é que foi. Aêêê! Caralho! Novos contratados! Ha ha ha! Ha ha ha! Demo Reg! Reg Nick! Coru comeu, família! Aêêê! Ha ha ha! Eita, desliga aí, Nath, esse telão! Valeu! Rapaziada, calma, rapaziada, calma, família! Eita, desliga aí, Nath, esse telão! Valeu! Eita! Coru comeu, família! Eita! Desliga aí, Nath, esse telão! Rapaziada, calma, rapaziada, calma, família! Tá vindo, já chegou na favela? Pula a fumaça, perereca! Pula, Zeca! Pula, Zeca! Dá um pulo, Zeca! Cadê? 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 Tem que subir aqui! Tem que subir aqui! Vou subir, vou subir! Tem que botar os caras lá! Vai todo mundo! Joga essa... 1533 tá na casa! Cadê a Nath? Coloca a musiquinha aí pra gente! O Doizão tá na casa, viado! Quer ver de novo? Vixe, vou ter que botar! Mas eles não vão chegar, não! É! Eu quero ver de novo também! Quero ver de novo! Alô! E aí, Boizão! Tá suave, meu tio? Sabe o tempo, vagabundo? E sabendo que você desceu na favela? Tá fora do clima? Vixe, tá parindo do mar! Com saudade de você, vagabundo! Boa, boa, meu aliado! Tranquilidade? Então, meu mano! Virei pastonada! Tamo na correria ainda! Com saudade! Mas o bagulho é o seguinte! Só tô com os carro-chefe aqui! Vou estar encostando nessa favela para nós fazermos essas ideias! Joga essa buqueta por menor do PCC! Joga essa buqueta por menor do PCC! Joga essa buqueta por menor do PCC! Pera aí, aliado! Pera aí! Pera aí! Pera aí, caralho! E aí, meu truto! Suave! Saudade de você! Você é louco quanto tempo, vagabundo! Desde os primórdios lá no barzinho do Machado, hein, aliado! Esqueci a tudo, nós chegou pra somar, nós só tá com o carro-chefe agora. Cê é louco, só carro-chefe, cadê? BRN, McLovin… BRN, McLovin, Johnzinho, e logo mais tá chegando uns aí pra somar também, parceiro. Fala abaixo, fala pra que nós teve problemas técnicos, fala abaixo. Ué, mas o Ulisses, ele tem o nome de Monike. Hã? Nós tira. É porque ele saiu. Caramba, nós acabamos. E a gente resolve isso fácil. Peraí, qual que é o nome do cara aqui e qual que é o nome dele? É. Como que é o seu nome, Leandro? Ulisses de Monike. Ulisses de Monike. Ulisses de Monike. Não. Alguém tem um suco aí, um lanche? Alguém tem um suco lanche? Dá zica colocar o nome da quebrada. Passa leite, Zé. Tem que passar batido. Eu tenho aqui lanche. Rapaziada, negócio seguinte, isso aqui ó. Tá ligado? Nossa família aí do Ré Ré, entendeu? Tem leite aqui, Zé. Boa na hora. Seja todo mundo bem-vindo, certo? Aqui ó. Nós vamos botar fudeno nessa porra. Nós vamos botar fudeno nessa porra aqui, mano. Se Deus quiser. E ele quer. Certo? Com muita humildade. Sem pisar em ninguém. Né? Fazendo certo. Sempre plantando bem pra tá colhendo bem aí no futuro. Certo, minha rapaziada? Vamos dar um bem-vindo aí pra eles aí, minha família. Vambora, rapaziada! Então, como vocês viram, rapaziada, essas são as novas contratações da Nemonike. Recepção insana aí. Uma mal sempre azaralhando, fazendo muito barulho. Top demais, né? E velho, que vídeo também top, né? Parabéns pelo vídeo anúncio aí, porque realmente ficou aí espetacular. Então, rapaziada. Muita gente ainda acredita que vai sim vir mais contratações e ir pro reggae. Inclusive, também são ex-Demonike, né? Que no caso aí, vocês conhecem bastante que é o Queixada. Que era considerado por muitos como o melhor jogador aí da Nemonike. Realmente, o Menor era bom. Eu era muito fã dele, muito, tá ligado? Tanto que eu queria bastante ter visto ele na Copa Dendele. Mas não aconteceu. Saiu um dia antes. Acontece. Cada um segue a vida. E se o Queixada for pro reggae, velho, mesmo que vai ficar muito forte. Porque, velho, juntar aquele bala que é muito bom mesmo aí do reggae, tá ligado? Velho, sendo um cara massa demais. Junto com o Queixada e meu amigo. Vai ser insano, hein, rapaziada? Realmente, o reggae vem muito forte aí. E agora, é uma mal ter a gestão direita aí, tá ligado? Tem a oportunidade de estar com um time muito forte e marcha. Sei que tem muita gente que fala, ah, foi pro reggae, não sei o que. Ex-membro da Nemonike, porra. Acontece, tá ligado, rapaziada? Com decisões, os caras não quiseram mais ficar lá. Beleza, suave, pô. Tá ligado? A mesma coisa aconteceu ontem na Nemonike, pô. Já chegou dois menos aí, que realmente os moleques também são muito bom de bala. Que é o Playboy Leozinho, tenho certeza que vai agregar bastante na Nemonike. Então, pô, saíram alguns na Nemonike, entraram outros que realmente são bons. Também é isso, pô, tá ligado? No reggae, a mesma coisa. Uma mal viu a oportunidade, chamou os meninos, contratou e já foi, pô. Fortaleceu mais ainda o elenco, tá ligado? Então, na minha opinião, não tem essa de, ah, um saiu perdendo, outro saiu ganhando. É melhor, tipo assim, foi na Nemonike. É melhor os meninos saírem que não estavam se sentindo bem do que ficar na faca só por estar. Não vai agregar em nada, pô. É melhor você pegar outros meninos que realmente querem entrar no lugar e pronto. E os meninos que quiseram sair foram pro reggae e estão felizes lá agora, pô. E é isso, tá ligado? Sucesso pros moleques. Sucesso também pro reggae, pro Mau Mau. Sucesso também pra Nemonike Bochecha. Sou fã de ambos. E é isso. Boa pra cima porque o negócio agora vai ficar insano. Comente a opinião de vocês. Se inscreve aqui no canal. Fica com Deus. Logo de RP. Tamo de até nois.